Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura, mais um hoje recheio de bolo super fácil e rápido de fazer, que é o mousse de limão, que pode ser usado em bolos confeitados, bolos de pote ou sobremesas. Vem comigo aprender, vamos lá? Para fazer esse nosso recheio, a gente vai precisar apenas de uma caixinha de leite condensado, o suco de 3 limões e 300 ml de chantilly, que eu já deixei batidinho aqui, ó, em ponto mais ou menos ponto de bico, um pouquinho mais do que o ponto de bico. São só esses três ingredientes e vai ficar pronto bem rapidinho. Primeiro eu vou colocar o leite condensado aqui numa baciazinha e acrescentar o suco do limão. E daí a gente vai mexer esse aqui, que o limão vai fazer o leite condensado engrossar e depois é só acrescentar o chantilly. Gente, eu falei para vocês que era fácil e rápido, é porque é fácil e rápido mesmo. Vou espremer os meus todos aqui e misturar. Eu estou fazendo com o limão tai chi, mas você pode fazer com o limão que você tiver aí, tá? Só cuidar se ele tiver sementinha, coar antes de colocar no leite condensado, né? Esse daqui não tem sementinha, então eu posso espremer direto mesmo no creme. Aí você vai misturando e ele já começa a engrossar, ó, começa a incorporar. Porque se não tiver grossinho, a hora que coloca no chantilly acaba desandando um pouco, né? Mas o limão, ele faz essa textura. E o sabor fica bem gostosinho. O leite condensado e o limão junto no chantilly fica muito bom. No geral, eu não sou fã de chantilly. Mas quando a gente coloca essas misturinhas, ele fica bem gostoso mesmo. E agora eu vou acrescentar o chantilly aqui e misturar. E daí o recheio já tá pronto. Se você quiser, pode acrescentar também raspinhas da casca, né? Pra ficar aí bonitinho, né? Fica bonito as raspinhas no meio do recheio. Mas não tem necessidade, porque o sabor do suco já fica bem intenso. Eu vou misturar bem aqui e já volto. Misturei bem e já tá pronto o nosso recheio. O limão, ele dá essa consistência que a gente precisa. Você pode usar tanto em bolos confeitados, que ele vai ficar bem firminho depois que levar na geladeira. Ou no bolo de pote. Eu aqui vou usar hoje no bolo de pote. Mas eu já fiz bolo confeitado com esse recheio e fica bem firminho. Não precisa se preocupar, tá? Eu vou levar meia horinha na geladeira e volto pra mostrar pra vocês como ele fica depois de gelado. Olha só, gente. Ele fica bem firminho. Fica cremoso, né? Por causa do chantilly. Mas ele fica firme o suficiente pra você trabalhar no bolo. Era isso, então, que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham gostado desse sabor também. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!